Bec, qual é o impacto disso tudo para o mercado global, para as bolsas? Pois é, Elisa, depois desse discurso de Biden, os ativos deram uma certa acalmada, mas as bolsas na Europa estão caindo mais de 3%, as bolsas americanas também, que já vinham caindo, seguem numa tendência de queda, inclusive no mercado asiático até houve uma certa alta... Perdeu, uma criança aqui brincando aqui com o link. A maior parte das bolsas fechou em alta na Ásia e também lá na Ásia. O governo disse que não há um risco de contágio. No Reino Unido, vale falar que o HSBC comprou o braço do Banco do Vale do Silício no Reino Unido, até porque as empresas tinham falado que seria uma ameaça existencial para elas a falência do banco também no Reino Unido. Então, o que o sistema financeiro faz depois de 2008 é tentar conter, estancar, digamos assim, essa crise. Por quê? Em 2008, quando o banco Lehman Brothers faliu, o Banco Central americano não veio ao socorro do banco. Isso que acabou levando a uma quebradeira, uma bola de neve que levou à crise financeira global, cujos impactos a gente sente até hoje. Quando a gente fala de crise financeira global, da crise de 2008, a gente está falando, inclusive, de crise das democracias. Essa crise que gerou muita perda de emprego, o encolhimento da classe média, gerou todos esses efeitos que a gente fala até hoje, em 2022. E é por isso que, quando um banco pede falência, ainda mais o 16º banco americano, com 200 bilhões de dólares em ativo, os governos todos acendem um alerta e o governo americano, que aprendeu sua lição em 2008, vai socorrer esse banco. E apesar de o governo fazer isso para tentar estancar a crise, para não haver repercussão maior no mercado financeiro, há uma crítica muito forte também sobre a regulação desses bancos e do mercado financeiro, sobre como eles fazem a gestão desses ativos. No caso do Banco do Vale do Silício, ele comprou títulos americanos quando o dinheiro estava jorrando nas economias, com estímulos do governo, fez investimentos errados. Está sendo chamado, inclusive, esse episódio de uma grande imprudência por parte dos gestores desse banco. E agora que o mercado virou, os juros estão subindo de novo, esses títulos perderam muito valor, isso que provocou esse prejuízo. E como o sistema financeiro é todo interligado, se uma grande instituição decreta falência, o governo vai e tenta estancar isso para que essa crise, e essa perda, esse prejuízo, não acabe também gerando efeitos colaterais, como a gente viu em 2008. É por isso que a gente está conversando tanto sobre isso, com impacto sobre juros, inclusive com uma expectativa de que talvez o Banco Central americano possa não subir mais os juros nos Estados Unidos ou subir menos do que era esperado. Volto com você, Elisa.